Um trabalhador ficou desacordado após um pneu de caminhão estourar e jogá-lo a uma altura de mais de um metro. O corpo de bombeiros socorreu a vítima que estava enchendo um pneu de caminhão quando o pneu explodiu e jogou o trabalhador para cima e durante a queda ele desmaiou. O acidente de trabalho aconteceu na rua São José, no setor industrial de Sorriso. O pessoal que estava no local informou que antes de a gente chegar ele ficou por volta de cinco minutos desacordado. Só que logo depois ele acordou, deambulou pelo local. A vítima está consciente, está orientada, relata dores na lombar. A gente realizou nosso protocolo, imobilizamos ele, os sinais vitais estão normais. O médico regulou para a gente lá de Sinop e falou que podia conduzir para a UPA por não ter gravidade. E foi isso que a gente realizou. Já existem equipamentos que podem evitar que a explosão do pneu alcance o trabalhador. As chamadas gaiolas de segurança. Esses equipamentos podem salvar vidas e são necessárias, pois a pressão dos pneus, somado às peças metálicas que podem atingir uma pessoa, pode causar um acidente fatal. Por sorte, este trabalhador não se feriu gravemente.